Nós estamos de volta com o Ponto Cultural e agora a gente já tem uma companhia muito especial. Seja bem-vindo, DJ Marquinhos. Olá, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da cultura, apresentando mais um pouco do nosso trabalho. E é bom para a galera entender mais o contexto da cultura, né? Só desistem, né? Que como a gente começou meio que uma roda de amigos, fazia uma discotecagem e a coisa foi ficando mais séria, mais séria, a gente foi ficando mais conhecido e isso nos obrigou a estudar mais, né? A compreender mais a cultura para passar para o público que vai nos eventos. E isso também vem num ponto de evolução muito alto que a gente tem dentro dos nossos eventos. Que a galera vai e presta atenção, né? Numa tradução que a gente fala. Então, é muito importante, não só para nós do coletivo Etiópia, né? Que somos em cinco integrantes, né? Tem eu, começou eu e o Fernando, né? Mas o Fernando teve que se desligar por motivos pessoais. Tem o Tiburcio Selecta também. Tem o Bruno, fotógrafo. Tem o Rudeboy Selecta. Tem o Kaliel. Então, cada um tem sua importância e a gente se divide bem de eventos, né? Porque tem portaria, tem a vez de cada um selecionar, fazer sua seleção, sua discotecagem. E eu trouxe os discos também, né? Para entender, para mostrar, né? O renascimento dessas relíquias, né? Que hoje em dia está vindo com uma força extraordinária, né? O vinil é uma magia sem explicação, né? E eu trouxe aqui, né? Esse daqui, All Rights, né? Que nossos direitos com a capa do Mandela. Que demais! E esses daqui é como se fosse um CD, né? Ele tem dez músicas tocadas, né? E tem esses daqui, que são os compactos. Que um lado é a versão tocada e a outra é o instrumental. Que na Southern System, sempre tem um MC, um tosse MC, que pega no microfone e faz seu improviso. Ou, às vezes, canta sua música em cima de cada versão. Entendi. Marquinho, conta para mim, então, como é que foi que tudo isso começou? Você sempre gostou de música eletrônica? Você gostava de reggae? Como é que foi que tudo isso surgiu? E o Sound System também. Porque, às vezes, a gente fala de DJ, a gente pensa em DJ. E a gente já lembra de música eletrônica. Só que existem subdivisões aí. Existe uma diferença, né? Explica para a gente como é que você trabalha. Eu comecei, assim, uma vez. Eu sempre colecionei música em digital. Eu não colecionava vinil. Então, um amigo meu, DJ Lobby, uma vez chamou eu. Ele fez uma festa. Aí eu levei minhas músicas no pendrive. E toquei. E a galera, pô, cara, você só tem as pedradas do reggae e tal. E por que você não começa a tocar? Aí eu achei interessante, né? Uhum. Só que eu não tinha nem notebook em casa. Tinha um computador normal, né? Um desktop em casa. Sim. E aí eu me interessei. Aí a gente montou um coletivo na época. Era Fire Sound. A gente fez um evento. Só que aí eu não tinha equipamento nenhum. Nem notebook eu tinha. Eu pegava emprestado de um amigo meu. Sim. E aí a gente fez o primeiro, o segundo. E depois a gente teve conhecimento que existia um coletivo com um nome similar lá em São Paulo. Aí a gente ficou rodando, rodando aí até que a gente achou esse nome, Etiópia Sound, né? Uhum. E então foi chegando outros irmãos no coletivo. Começou com eu e o Fernando. Depois veio o Tibúrcio. E foi acrescentando. E a coisa foi ficando mais séria. A gente foi se apegando verdadeiramente na cultura. Uhum. E pegando nossas inspirações, né? Eu comecei a conhecer a cultura aqui no Vale. Com os irmãos ali de São José, o interior Posse. Tem os irmãos de Taubaté também, o Gueto Vale e Unidade Ruts. Uhum. E eu comecei, até então eu saí em shows. Quando eu conheci a Soul Desistence, eu fiquei apaixonado por ver os meninos pegavam disco, rodavam disco, né? E nas versões um MC vinha, pegava. E eu comecei a me interessar mais pela cultura. Foi aí que eu comecei pra São Paulo nos eventos de artistas internacionais, né? E, meu, eu fui cada vez mais me apaixonando. Foi aí que eu me enfei de cabeça de comprar vinil, né? Uhum. Conforme as condições também, que isso gera um custo, né? Sim. Às vezes a gente até se priva de comprar alguma coisa pessoal pra estar comprando um disco. Que cada disco também, eu procuro sempre comprar disco baseado em histórias africanas, né? Uhum. Sempre relatando histórias. E, meu, e cada vez que a gente foi se apegando mais na cultura, o coletivo também foi se unindo mais, né? Entendendo mais a cultura pra poder estar passando pro nosso público. E isso vem refletindo numa forma muito positiva esse tempo, né? Várias casas fora de Jacareí têm nos chamados pra tocar, né? Em Taubaté. Esse final de semana a gente tocou num evento multicultural, né? Que teve DJs de música eletrônica, teve DJs de jazz e de blues. Então, foi um compartilhamento de cultura. Então, eu não só como toquei, mas eu curti o evento também. Muito demais. Então, isso é muito importante, a gente não ter a mente totalmente fechada, né? Ah, eu só vou ouvir reggae, eu só vou... Porque, até então, o Brasil é uma diversidade, né? Sim. De músicas, né? Então, eu coleciono outros discos, né? De samba também, em casa, pra mim, ouvir em casa. Então, é muito importante a gente dar ouvido ao próximo também, né? Porque a gente que tá no meio da cultura, a gente não pode ter a mente fechada, né? Que em questão, né? Que a gente briga pela igualdade, né? A quebra do preconceito, de todo tipo de preconceito. Então, é isso que a gente vem passando pra todos que vai nos nossos eventos. É isso, é a igualdade, né? A igualdade para todos, né? Somos todos iguais. E tirar as diferenças, né? Que nos nossos eventos tem uma diversidade de gêneros muito grande. Tá aí na galera que gosta mais do rock, tá aí na galera que vai no rap. Então, o intuito do coletivo é esse, entendeu? O intuito é passar a mensagem positiva, a mensagem de paz, de unificação, né? Porque é isso que o mundo tá precisando hoje em dia, né? Sim. E você disse pra mim, então, que começou com as músicas ali digitais. Você usava o notebook, aplicativos ali do computador. E hoje vocês já estão com um tocador de discos e os vinils. Os vinils. Hoje em dia eu só toco em vinil. O coletivo tem três DJs. Tem eu, Marquinhos Selecta. Tem o Rudeboy Selecta, que também toca só em vinil. E o Tiburso Selecta, que é em digital. Ele toca na controladora. A princípio, a gente sempre se divide. Se o evento tem seis horas de duração, é duas horas pra cada. Mesmo que às vezes um ou outro é meio fominha, né? Que isso daí faz parte, né? Que é a vontade de sempre estar levando a música, né? A transparência da música reggae, né? E o que vem mudando muito a mente de vários jovens que estão indo nos eventos. Porque a gente passa a real situação, né? A gente passa a visão certa, né? E tirando também a má impressão que tem com a música reggae, né? Porque a música reggae é uma filosofia de vida muito linda. É uma história muito linda a música reggae, né? E isso vem contagiando. E agora a gente também no coletivo tem um irmão que está somando com a gente. Todos os eventos ele está presente. Nos instrumentais ele entra tocando seu instrumento, né? O trompete. Que é uma coisa ornamental, assim. Que igual no sábado agora a galera ficou impressionada com aquilo, né? É uma coisa muito linda. E tem as conexões também que a gente vem fazendo, né? Tem eventos que a gente já fez com o irmão aqui do Vale do Paraíba, que é o Gustavo Bred, né? Que tem vários trabalhos, várias músicas autorais. Tem recentemente uma conexão que a gente fez com o irmão lá de São Paulo, o Gux, né? Que foi uma experiência muito fora do normal. Pelo conhecimento dele, pela visão dele, né? De toda história africana. De toda relação com a música, com a cultura saldencista, né? E pela facilidade que ele tem, né? De traduzir as músicas. A gente toca um disco e ele está ali traduzindo, né? Quebrando as barreiras linguísticas, né? E isso, cada vez mais a transparência da música, a essência de estar passando para a galera é muito importante e isso a gente só tem a agradecer, né? As oportunidades que vêm aparecendo para o coletivo. E isso é tudo em questão num processo de evolução. Que isso aconteceu, começou a acontecer a partir do momento que a gente falou, ó. Meu, o negócio está ficando sério. Vamos se posicionar. Vamos estudar mais. Foi a partir daí, então, que vocês decidiram sempre trazer uma mensagem. É procurar, então, um nome para o coletivo de vocês e significado. Sim, o significado, né? E falar hoje de igualdade. Igual, né? Tem um irmão meu que tem um coletivo lá em São Paulo, né? Então, eu converso muito com ele. Através da cultura. Eu compro o disco dele também. Então, um dia ele me cobrou, assim, em bom sentido. Se eu tinha conhecimento do nome que a gente estava carregando. Então, isso bateu como um martelo na minha cabeça. Falei, meu, eu preciso estudar mais. E aí, que, meu, despertou aquele desejo de estudar cada vez mais, né? Estudar, estudar, né? Sobre a Etiópia. Sobre Marcos Garvey, né? Que foi... E foi importante e é importante até hoje para nós pretos, né? De todo o projeto dele, que ele construiu, né? Para levantar a autoestima do preto, da preta. Daquela época, né? Da opressão, né? E a importância da Etiópia, né? Para todo o contexto africano, né? Que é os pedaços de terras mais antigos. Onde surgiram as primeiras espécies humanas. Então, aí que eu passei a entender o porquê que ele me cobrou. Se eu sabia o contexto todo da Etiópia. Então, foi aí, então, que a gente... Por onde a gente vai, a gente retrata toda a história. Retrata todo o sofrimento, né? Que o povo passou, né? A opressão de tudo, da história. E o lado bom da história é que a gente, né? A gente se uniu também. Isso serviu para o coletivo se unir, né? Se unir e estudar mais. Porque se eu fui cobrado, meio que eu cobrei, assim, no bom sentido coletivo. Vamos se doar mais. Vamos estudar mais. Para poder passar a visão para quem. Porque fica uma coisa sem graça. Você chegar lá num evento, a gente rodar só um disco. A pessoa não entender nada. Então, a partir do momento que a gente entendeu de outra forma. Teve a terceira visão da coisa. Mudou, transformou as sessões. E hoje o nome do coletivo de vocês é Etiópia Sound 012. 012 é representando o Vale do Paraíba, né? Legal. E isso é um charme. Eu vejo como um charme no nosso nome, né? O 012. Porque a gente representa o vale, né, meu? O vale. Em questão disso, a gente vem fazendo conexões com cidades do Vale do Paraíba, né? Sábado, agora, a gente estava num evento em Caçapavo. Há umas duas, três semanas, tocamos num bar. Bem cultural esse bar. Lá em Taubaté. Uhum. Chama Maza Bar. Então, isso vem nos ajudando também, né? Cada vez mais a gente está se expandindo os conhecimentos, expandindo as conexões. E 2020 aí promete, né? Que a gente vai inaugurar nosso sistema de som. A gente tem em mente que a gente quer levar, fazer inauguração em rua, em praça. Fazer eventos culturais, fazer junções, né? Que nem a gente tocou na Feira Preta, sábado, né? Com o Coletivo Palmares, né? Legal. Então, tudo isso vem nos ajudando também. As conexões, né? Porque, igual eu falei, se a gente tiver a mente fechada, a gente pensar só na gente, só no coletivo, a gente não vai pra frente. A gente tem que fazer conexões, tem que fazer novas amizades, dar oportunidade pra vários irmãos também, que a gente não chamou ainda aqui do Vale. Nesse ano de 2020, aí também a gente quer chamar, abrir novos caminhos, né? Que o sistema de som aí vai mostrar realmente a cultura, né? Que é o sistema de som, né? Sound of System, né? E a gente trabalha, o sistema de trabalhar no Sound of System, a gente trabalha com muitos efeitos também, né? Tem o aparelho de sirene, tem eco, tem reverb. Então, cada coletivo cria sua identidade, né? Sim. A gente tem nossa identidade que, né? Essa diversidade de selector que tem no coletivo, né? Somos em três seletores. Então, cada seletor tem sua vertente preferida, né? Tem o seu jeito de discotecar diferente. Então, quem vai no nosso evento, meu, sai assim impressionado, né? Com o jeito, com a nossa humildade também, né? De respeitar o próximo, né? Todo evento, a gente é tudo igual. A gente discoteca, eu saio, já vou lá, já interagir com o pessoal que está no evento. Porque, né? É uma coisa que a gente tem que ter a todo momento, é a humildade, né? De aprender e compreender todo o contexto. E, meu, a gente não vê a hora de inaugurar o sistema logo, né? Ah, a gente vai ficar esperando, acompanhando. Conta pra gente quando ficar pronta. É, então a gente vai, já está tudo em casa, né? As potências, os alto-falantes. Agora, a gente vai encomendar os cabos, né? Que são muitos os cabos. E a gente vai começar a montar ele a partir de janeiro agora. Colocar os alto-falantes nas caixas. Aí, tem um irmão lá de São Paulo que vai vir também, né? Pra dar um apoio pra gente, um apoio técnico, né? Sim. Que, igual eu falei, esse irmão, ele tem um coletivo lá também, uma relíquia dama, que ele estendeu a mão pra gente, né? Pela experiência que ele tem, né? De montar sistema de som, de fazer toda a equalização, né? Porque o som, ele vai trabalhar com quatro vias, né? Que o som tem, transmite, né? O grave, médio, grave, agudo e voz. Então, toda essa divisória, né? Ele vai passar pra gente, né? Igual eu falei, a gente tem que ter humildade de aprender, né? Vocês vão sempre aprendendo juntos, né? Não, é. A gente aprende junto. Tem o The Boy Selecta, né? Que ele era de São Paulo. Ele veio de lá. Ele trouxe uma vasta experiência com o coletivo também. Ele acrescentou demais nessa parte, nessa parte de som, né? Ele trouxe muita experiência, né? Então, no coletivo, foi uma junção que deu certo, né? E a gente almeja muito mais pra 2020, né? Com a estreia do Sistema de Som, né? Tá chegando em vários pontos de Jacareí, né? Nos bairros periféricos, né? A gente quer ver onde tá a necessidade e levar a alegria através da música, né? Sim. Que a música transforma, né? A música tem um poder fora do normal, né? A música é difícil quando você toca alguém ficar parado, né? É verdade. Então, é isso que vem nos cativando cada vez mais, né? O jeito que o público de Jacareí tá aceitando a cultura, entendeu? É uma forma muito gratificante que eu jamais imaginei que ia chegar onde a gente tá chegando. E tem muito mais ainda pra gente apresentar, pra gente aprender, né? E agora a gente só tá aguardando mesmo a estreia do Sistema, né? E tudo de bom, né? Que tem na vida a gente quer transmitir através da música, né? Que é o que a música faz, transmite a música reggae, transmite a paz, o amor entre pessoas, né? Sim. E as conexões também, né? Que a gente tem que ter as conexões, né? De sair da cidade pra chegar até outro... Avançar um nível mais alto, assim, no bom sentido. Aham. E a gente vem se apegando cada vez mais, né? E a gente tem nossos produtos também, agora que a gente... Na verdade foi assim, eu tive essa ideia, né? Que surgiu uma luz no fim do túnel, que no meio desse processo do Sistema de Som, dois irmãos ficaram desempregados, né? Entendi. Então, eu falei, meu, preciso de uma saída pra poder ajudar, né? Terminar de comprar os equipamentos. E, meu, a gente pegou, lançamos as camisetas, né? Com o logo do coletivo, né? Que é esse Etiópia Sala de 012. Ah, então quem quiser saber, é só procurar vocês nas redes sociais. Só procurar, tem as redes sociais, né? Legal. Tanto no Instagram, Facebook, né? Chamar no mensagem, que a gente responde, saiu os copos também, as canecas. E a gente tem muitas ideias boas pra 2020, lançar novos produtos, né? Ah, então você vai contar pra gente ano que vem, então. Vamos, vamos. Tá bom? Marquinhos, muito obrigada por vir, por vir falar, então, um pouco do coletivo de vocês, coletivo Etiópia. Eu desejo toda a sorte do mundo pra vocês e continua em contato com a gente. Quando vocês tiverem mais novidades, é só vir aqui, viu? Sim, eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? De estar aqui passando a visão da Saldensis, um pouco da cultura, que tem muito, muito mais coisas, e espero voltar aqui mais vezes pra poder estar passando pra vocês e pra todo o público que nos acompanha, né? É uma oportunidade de estar conhecendo mais, né? Aham. E só gratidão. A gente que agradece por você ter vindo, viu? Muito obrigado. Manda um beijo pra todo o pessoal do coletivo e sempre entre em contato com a gente, pra gente ir contando as novidades, né? Sim, sim. Gente, muito obrigada pela companhia, o nosso programa passou muito rápido hoje, mas a gente ainda tem nosso som clipe. Marcos, muito obrigada mais uma vez. Só tenho a agradecer. Gratidão. E a gente vai ficando por aqui. É o nosso som agora, gente. Tchau, tchau. Fala, galera. Está começando mais um nosso som clipe, o seu programa de música aqui da TV Câmara Jacarei. E hoje vamos ver o videoclipe manhã da banda Dom Pescoço. Acordo de acordo com o acordo. Acordo que me acorda, desacorde até meu despertar. Levanto elego e ando tonto até o centro do céu, de onde me paro pra pensar. Penso até selar um acordo com as cores da manhã. E descubro que o que me cobre é o teu olhar. Ah, ah, ah. Parece que tudo que eu olho respira. Respiro, olho de louca, ainda estão a respirar. Mais de que pode ser, tal selo, oxigênio ou poeira estelar. Mais de que pode ser, tal selo, oxigênio ou poeira estelar. Sol nascendo na manhã. Bada, babada. O sol nascendo na manhã. Atrás do morro. Tchau. 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 Dom Pescoço é formada por Dom de Oliveira, Passarino, Gabriel Cielawa e Rafael Pessoa. O álbum da banda teve mixagem assinada por Victor Rice, masterização de Arthur Jolie e o projeto gráfico foi realizado pelo estúdio Miopia. E olha só, tudo isso com apoio cultural do edital PROAC da Secretaria de Cultura do Governo do Estado. Bom, o nosso sungklipe fica por aqui. Você aí de casa também pode participar. É só enviar um e-mail para a TV Câmara Jacarei com o tema Nosso Som Clipe. Até a próxima!